Comprado em maio de 2021, eis que nosso luminário aí ó, acendeu, na luz ela não tá apagando mais, aí eu fui lá e desmontei, pra quem assistiu o vídeo anterior aí, mostrou ela montada lá, aí, ó, ó como que tá aqui nosso painel solar, ó, soltou, tá vendo aí? Então assim, é algo que eu não tinha prestado atenção quando comprou, mas eu acredito que deveria ter sido feita aí uma preventiva na compra dessa peça aqui, saiu pra mim por R$85,00, ainda está funcionando, só com esse probleminha, vamos abrir ela aí, pra ver o que vamos encontrar aqui dentro, e ver se dá pra resolver esse probleminha, ela tá acendendo mesmo com a luz, ó, não era pra acender com a incidência de luz aqui no painel, porque a fotocélula é o painel, eu não entendo muito bem isso aí não, mas é, porque se você coloca a mão assim, ó, ela acende, quer dizer, ela entende que não tem sol, e faz um acendimento automático aí, a partir da movimentação embaixo da lâmpada, deixa eu desligar ela, é a primeira vez que eu desmonto esse modelo, quanto que pagou? comprou no Mercado Livre, em maio de 2021, pelo valor de R$85,00, cara, e é top, essa aqui é top, a outra lá de R$20,00 também é boa, tá, mas é custo-benefício, né, essa de R$85,00 ilumina muito mais, a autonomia dela, nunca vi acabar a bateria, tá, lá na minha escada pelo menos, mas é, quer estourar, dura a noite inteira, gente, isso aqui trabalha por movimento, eu tenho ela numa escada, então pensa comigo aqui, quantas vezes você sobe uma escada? Ah, sobe e desce na noite ali umas 10 vezes, não tem como acabar a energia de um, né? Ah, olha aí, ó, como que tá essa placa, tá vendo aí, ó, formou aí um zinaba, eu acho que caiu água dentro, né, molhou, né, pra variar, afinal, temos esse probleminha aqui, ó, vou dar um jeito, vou tentar resolver isso aqui, e vou tentar resolver isso aqui também, vamos lá, vou retirar essa placa, a bateria, é uma bateria daquelas tipo de caixinha de sol, né, parece uma pilha, o formato, adorei essa luminária, essa luminária aqui é a melhor de todas até o momento aí, não, não, só não ganha, daquela uma que eu uso no banheiro da chácara, a plaquinha de LED, olha que bacana, vale os R$ 85,00, viu, essa vale, muito legal, vou retirar a bateria, eu vou fazer um trabalho de ressoldagem aqui, pra poder trabalhar tranquilo com essa luminária, deixa eu pegar meu ferro de solda, ai, bati o calcanhar, ai, 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 essa doeu, tá aí, ó, ligado o ferro de solda, quem quer? Luiz, pela voz é o Luiz, ah, volta daqui uns 10 minutinhos, deixa eu terminar de gravar o vídeo aqui, tá aí, ó, já tá aquecendo lá, enquanto isso, eu vou pegar um álcool isopropílico, vou jogar um pouquinho aqui, ó, e fazer uma pré-limpeza. A intenção aqui é soltar principalmente o fio da bateria, a gente tá, vamos enxergar onde tá a bateria ali, hein, e iluminação também aqui não tá ajudando, né, peraí, vamos ver se eu consigo resolver esse lance da iluminação aqui, ó, pronto, melhorou, hein, vou pegar um super, gente, se você vai trabalhar com solda, tem que ser solda de qualidade, tá, você sofre demais, positivo, agora negativo, vamos ver se eu consigo alcançar ele ali, ó, beleza, tirou a bateria, assim eu posso trabalhar tranquilo com a placa aqui, ó, vou dar uma analisada, né, uma curiosidade aqui, é se fecha curto aqui, ó, onde tá o negativo, fecha curto, beleza, fiquei com medo de fechar curto na hora de soldar de novo, já tenho certeza disso aí, bora lá fazer a limpezinha aqui, ó, como que eu faço essa limpeza, cara, eu vou usar esse líquido aqui, ó, do pote azul aqui mesmo, e bora esfregar, esse é o procedimento que você faz no celular também, viu, só que no celular tem alguns cuidados, você tem que tomar principalmente com a parte do microfone, né, pra não estragar o microfone, ó, usar um papel aqui agora, pra dar uma esgotada nele, ó, vou pegar uma escova agora, um pouco mais limpa do que a outra, pra poder tá retirando todo o excesso de sujeira, vou refazer as soldas que aqui tem, passar um pouquinho de pasta, ó, vou refazer, por quê? Pra garantir de que isso não venha dar problema depois, depois ou depois? primeiro eu vou refazer aqui a dessa placa, ó, 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 Então, vamos lá. Vamos lá. E a placa não está parando para eu poder trabalhar com ela. Então, eu vou utilizar aqui alguma coisa para travar essa placa no lugar. Deixa eu ver se eu encontro aqui meu... Tive uma ideia, vou usar o próprio ferro aqui. Vai dar certo. Achei. Olha que trabalho, hein? Não quer deixar eu fazer outro serviço, hein? Como que eu vou encaixar isso aqui? Se tem um botão ali embaixo da... Travar ele mesmo. Olha... Aí... E aí... E aí... Dormiu. O que a limpeza não faz, hein? Só que eu acho que está fechando curto aqui agora. Aí, ajeitou. Partiu o próximo aqui, ó. Belezinha. Já podemos soldar aí o fio da bateria. Ficou bom, hein? Beleza. Agora o positivo. Dormiu. Outra limpeza. Agora só com o álcool. Opa, deixa eu tirar minha pecinha aqui de baixo aqui, que ela é novinha. Não dá para ficar estragando assim, não. Limpezinha básica com o álcool agora. Será que está funcionando aí, né? Será que voltou a funcionar o painel? Aquele probleminha da... Tchiii... Rapaz, não deu muito certo não, hein? Mesmo assim, eu vou montar. Fazer o quê? Mas pelo visto não resolveu não, hein? Vamos desligar. Depois que montar, a gente vê se vai realmente funcionar ou não. Olha só. Olha só. Tá certo. Aí vem o pulo do gato agora, hein? Deixa eu tirar aqui o ferro de solda. A gente vai usar pra finalizar a pistola quente. Pistola de cola quente, ó. Deixa ela aqui. Deixa eu tirar aqui. Não acredito que eu derrubei o parafuso, rapaz. Bom, eu vou montar ela assim mesmo. Só pra poder mostrar a parte da colagem ali. Depois eu volto aqui com o parafuso, só pra não perder tempo. Ela vai ficar mais ou menos assim. Vamos fazer uma limpeza aqui. Vamos lá. Vamos lá. Tá esquentando Que nem o nariz Deixa eu colocar Uma tomada melhor Para garantir O processo Feita a limpeza Vou pegar mais um papel Não achei o defeito Então Do porquê que ela está acendendo Mesmo com luz É muito estranho Porque era para apagar com a luz Tá vendo Ele não está apagando Agora apagou e não acende mais Não sei De verdade eu não sei É durismo Limpar a bancada aqui Que negócio ficou feio E aí Vamos lá. Agora acendeu. Não sei. De verdade. O defeito em si não encontrei, mas tá bom. Então, partiu cola quente, ó. Passar por fora também, pra garantir o processo aí de isolamento e assim não entrar mais água dentro da luminária. Devia ter feito isso quando chegou. Se você está comprando a sua aí, ó, faça isso, hein. Porque na minha aqui eu não fiz. E você viu no que que deu aí. Espera secar e já é. Feita a manutenção. O certo é a manutenção preventiva. O que eu estou fazendo aqui é um paliativo. Afinal, já deu... Opa! Funcionou, ó. Com luz ela apagou. Legal, hein. E se eu colocar... Vamos ver se vai secar. Secou? Quase seco aqui pra fazer um teste. Vou tampar o solar. Tampei o solar. Ai, queimou meu dedo. Morreu. Deixa eu achar o parafuso aqui pra fazer a montagem real dela. Tem que dar um pause aqui. Putz, você deu pause e agora que eu voltei. Colei uns plastiquinhos aí, fiz uma gambiarra aí, ó. Olha como que ficou, tá vendo aí, ó. Coladinho, bonitinho. Já não entra mais água. E nem nos parafusos não entra água. E ela, ó. Deixa eu apagar as luzes aqui pra ver se ela vai acender. Parou de acender. Bora levar no sol pra ver? E se eu apagar as luzes aqui pra ver se ela vai acender. O que é isso?